Bom dia pessoal, beleza? Vamos tá fazendo aí hoje a troca de óleo da Gladius Vamos tá tirando o óleo aí O Ipiranga Moto Top Rider 15W50 100% sintético Tá usando ele aí, vamos tá substituindo ele pelo Motul 7100 10W50 É isso aí, Motul 700 100% sintético aí E também o fio Tecfil Toda troca eu troco ele, um fio baratinho Então compensa e bom e barato tá galera Tem o teste que eu fiz comparando ele com o Cayenne Tem dois vídeos aí fazendo a comparação Quem não viu, dá uma olhadinha nos vídeos pra trás aí que tem Beleza? Fio de excelente qualidade Não pode faltar também a arruela de vedação Tá? A arruelinha de alumínio muito barata Eu pago aí um real e pouco É um lugar que deve ser até menos de um real Então é interessante também, toda troca tá substituindo Às vezes se você for comprar a arruela na própria autorizada Você vai pagar uns 10 reais Compra arruelinha de alumínio em casa de parafusos Vai pagar aí um real Beleza? Fica a dica Deixei o motor esquentar Já vou desligar ele aí Pra tá começando a fazer a troca A moto Eu rodei 4 mil com óleo Mas eu já tinha comprado Já tem um tempão que eu comprei esse óleo Deve ter uns dois meses que ele tá guardado E Eu tava doido pra pôr ele Eu ia até rodar mais aí com o Ipiranga Mas eu falei assim Ah, já tô com óleo aí mesmo Já vou substituir de uma vez Mas o Ipiranga é um excelente óleo, tá pessoal? Não tem nada a reclamar do óleo Muito bom A vantagem dele é que o custo dele é bem inferior ao 700, né? Metade do preço aí E se eu precisar de voltar a usar ele novamente Com certeza eu volto a usar e recomendo ele A moto já tá quente Vamos tá desligando aí Só conferir na quilometragem Eu deixo sempre o Trip 2 Pra troca de óleo Aí rodei 4 mil e 49 quilômetros Com esse óleo Ipiranga Agora deixar sempre o Trip 2 O Trip 1 às vezes é quando eu uso alguma Eu uso pra fazer alguma média Da moto E o 2 eu deixo pra troca de óleo Beleza? Vamos tá fazendo a troca aí O motorzinho já tá quente Eu gosto de aquecer o motor, pessoal Porque Eu gosto de aquecer Porque o óleo escorre mais rápido Com mais facilidade Pode fazer com o motor frio Também pode Só que aí vai ficar aquele lenga-lenga escorrendo, né? E com o motor quente Ele já escorre mais rápido Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar soltar com a mão aqui, só que está quente. Vamos soltar a ajuda da chave. Vamos lá. Vamos lá. E para tirar a chave de grife é tranquilo. Vamos lá. 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 Toda vez que eu troco o óleo, na hora de colocar o limpo ele bem, para a próxima troca a gente conferir como é que está o desgaste, questão dessa limara que fica aqui agarrada no imã. Eu gostei bastante quando eu estava usando esse esse Ipiranga, que bem dizer, não ficou nada no imã. E pelo visto que também não tem nada não. Eu estava passando o dedo aqui ó, para vocês verem o que ficou no imã, é bem dizer nada ó, um pó muito, muito longe de metal, você vê que por aqui você vê que o óleo está tendo eficiência, que você não tem resíduo de metal no imã. Tem um pó metálico, não sei se vai dar para ver na câmera, e muito pouco. Então, por esse motivo aqui, eu falo que esse óleo Ipiranga, o Top Rider, 100% sintético, é um excelente óleo, por esse motivo ó, não tem a ponta do imã da filé, tá vendo, sem aquelas excesso de limalha, nem nada, é muito pouquinho que saiu. Então, está aí comprovada a eficiência do óleo. A roelinha aqui de alumínio, você vê toda troca, eu troca, começou a dar uma rebarba aqui na beirada dela, que ela, vou apertar ali, ela esmaga né, o bom da roela de alumínio, que é uma roela que ela ajuda a travar, então, ou seja, um aperto bacana que você dá ali, não precisa de ser excessivo, ele já trava o parafuso no cárter ali. Então, é algo baratinho, toda troca eu gosto de substituir. Agora aqui, pessoal, vou deixar o óleo escorrendo, está gotejando, o que que eu faço? Eu tombo a moto para o lado de lá, volto ela para cá, fico fazendo essas tombadinhas, para o óleo que está aqui em cima, às vezes ele fica acumulado em uma parte, para ele descer todo. É tanto que sempre pega um pouquinho a mais de óleo, por causa disso, se eu só pôr a moto em pé aqui no descanso lateral, assim, fica um resto de óleo indo em cima. Então, eu gosto de tombar ela bastante, eu não vou filmar isso, porque tem outros vídeos aí mostrando, também é algo simples, isso acaba com o meio tempo né. Quando eu for colocar o óleo agora, eu volto a filmar. Pessoal, o óleo já escorreu aí há bastante tempo, deve ter aí uns, quase uma hora. Já tombei a moto para todo lado aí, várias vezes. E agora vão estar montando aí. Uma lubrificadinha aqui na borracha do filtro. O aperto é manual, não necessário apertar com a chave. Porque, a não ser que você não tenha força nenhuma na mão, aí dá um grauzinho na chave né. Se tiver um torque, não tem, e a chave de torque, e a chave de filtro aqui. Geralmente o torque do filtro, não sei se é 2 kg, 1 kg e pouco, pouca coisa. Aqui, eu sempre fiz o aperto manual aqui, não tem problema não. O filtro não precisa, porque, geralmente se você apertar demais, o que pode acontecer é o que? É se danificar essa borracha aqui do filtro. Então, aqui não saia, ó, tá firme. Não tem necessidade de apertar mais não. Às vezes o cara põe chave e aperta, acaba amassando o filtro ainda, né. Pessoal, tudo limpinho aqui, igual eu deixo o parafuso limpinho, para a próxima troca a gente ver como é que tá o desgaste aí. Se tá saindo muita limalha, arruela nova. A maioria das motos é 12 milímetros. Aí tem umas motos maiores, que é 14. No caso da B-King, por exemplo, é 14 milímetros o diâmetro da arruela. 14 o interno, né. Da minha aqui é 12. Então, fica essa dica aí. Tá limpando aqui a superfície. Agora eu tô com o torquinho, pra fazer o aperto aqui da... Do bujão, né. Vou tá pegando ele lá pra... Fazer o aperto no torquinho. Pessoal, tá usando o torquinho pra apertar o bujão do óleo. É, no manual de serviço, pede 2,1 quilo. Ou 21 newtons, né. Já regulei aqui. Tá regular aqui. Tá regular aqui. Vamos fazer o aperto. Aí ó, já deu o aperto aqui, ó. Instalou. Então, os 21 newtons já tá aí no... No parafuso. Realmente o aperto não é tanto. Né. É como se encostasse e desse mais uma... Uma arrochadinha aí pra... Pra prender mesmo. Tá virando o óleo aí. Rapaz, é impressionante o cheiro desse óleo. Ele é perfumado, cara. É muito cheiroso. O 5 e 100 também é. Mas esse aqui é mais ainda. Os outros acham que é até zoeira, né. Aí o óleo é vermelhinho, cara. Parece óleo hidráulico. Só é mais grosso um pouco que o óleo hidráulico. Cor do sangue. É sangue novo na motoca. Só o Motul 5.7100, quer dizer. Pra quem não conhece. É o óleo da Motul. 100% sintético, tá. Esse aqui eu tô usando na viscosidade 10W50. A minha mota, ela usa o 1550. Sempre usei o 1550. Mas no... Esse Motul 7100, ele não tem 15W50. Tem 10W50 ou 20W50. Eu preferi colocar o 10W50. Que ele é... Menos viscoso no frio. Então ele tem uma circulação mais rápida. E no quente, eu mantenho a mesma viscosidade, né. Que é o 50. Esse óleo é de excelente qualidade. Eu vi uns testes de desgaste dele. É algo que eu percebi. Vi vários testes. Que o... Um americano faz. Tipo assim... Mesmo o 5100. E vários outros óleos semisintéticos. Eu percebi o seguinte. O desgaste. Ele fazia dois tipos de desgaste. O óleo frio. Temperatura ambiente. E o óleo quente. A 100 graus. Na temperatura ambiente. O... Tanto o óleo sintético. Ou semisintético. Eles tinham um desempenho bem parecido. Dava bem dizer quase o mesmo desgaste. Agora, porém. A 100 graus. O óleo sintético. Ele tinha um desempenho bem melhor. E dava muito menos desgaste. Que o semisintético. Então é... Por isso que eu optei. Já tem umas três trocas de óleo aí. Que eu tenho usado o 100% sintético. Tá usando a Ipiranga. Agora eu vou tá usando esse aqui. Que é o 7100. Da Motu. Ele é Jaso MA2. É um óleo aí top. Um dos mais tops do mercado. Esse óleo ele só perde. Pro Motu 300V. O Motu 300V ele tem mais éster. A concentração de éster dele é maior. Então agora. Fora isso. Não tem outro óleo. Com essa especificação aqui. Tem vários óleos sintéticos aí no mercado. Castrol. E outros aí. Mas. É... Não são. Não tem especificação desse. Esse aqui é um API SN. É... Aqui ó. Ele é um API SN. De navio. Né. E vários. Tem vários óleos. 100% sintético aí pra moto também no mercado. Mas porém. SM. É... SL. Então são poucos que tem. Essa classificação aqui. SN. Que eu conheço é só o Feroces da... Da Lubrax. E tem um Shell também. Ultra. O Shell ele era SM. Não sei se... Parece que agora ele é SN. Eles devem ter dado uma melhorada ali. Eu tenho que conferir. Um... É... E... Geralmente a minha moto quando eu... Eu dreno bem o óleo dela. Tombando ela pra um lado e pro outro. Ela pega uns 2 litros 800 e 2 850. Vou tá colocando a moto agora no cavalete central aqui. Pra gente tá conferindo o nível aí. Pessoal, liguei a moto aqui. Vamos deixar ela... Ligar um minutinho só aí. Pro óleo poder circular, né? O óleo encher o filtro aí. Circular pelo motor. Aí depois... Desligo. Deixa ele assentar. Deixa o óleo assentar aí. Espera aí uns 3 minutos aí. Já... Já tá de boa. 3, 5 minutinhos. Pra conferir o nível. Eu sempre deixo aqui no nível máximo. Vai ter gente que vai falar assim. Ah, mas tem que ficar entre o mínimo e o máximo. Mas eu sempre deixo no máximo. É... Por isso que é importante você tá deixando a moto em pé. Aqui eu deixei ela no cavalete. Eu pus o cavalete dianteiro e traseiro. Porque os dois suspendem a moto. Então agora ela tá no mesmo nível. Pra tá dando um nivelamento certinho aqui. Né? Quando não tem os cavaletes. O ideal é pedir alguém pra sentar na moto. Manter ela bem retinha. E vir conferindo o nível. Aí... Tá mais baixo. Vai completando com o óleo aqui. Até atingir o nível certo. Isso aí tem que ser depois que você trocou o óleo. Trocou o filtro. Você liga pro óleo circular. E aí vai ter que encher o filtro de óleo. Que vai tá vazio e tal. Aí depois disso tudo você desliga e espera sentar. Pra tá conferindo o nível. Não pode conferir o nível no descanso lateral. Você pôr a moto. O nível pode tá certinho. Mas se você pôr a moto no descanso lateral. O óleo vai sumir daqui do visor. Aí se você completar. Até aparecer aqui. Até no nível máximo. Vai dar excesso de óleo. Então o ideal. É a moto reta. Não confere nível de óleo com o descanso lateral. Esse dia eu vi um vídeo aí. Do motovlog aí. É fazendo isso. Completando o óleo da moto. Com ela no descanso lateral. Ele pôs excesso de óleo na moto. Tem que ficar atento a esses detalhezinhos. Vou tá desligando ela aqui. Tá desligando ela e deixar o óleo voltar. Aqui um pouquinho que desliga ó. Já vê o óleo voltando. E o óleo tá lá. Vermelhinho. Você vê que ele vai. Subindo o nível aos poucos aí. Tá saindo uma fumacinha no escape aqui. Mas é normal tá. Porque é o óleo que cai no escapamento. Na hora que tira o filtro. Aí na hora que o escapamento aquece. Ele queima o óleo né. Pessoal o óleo velho eu descarto em galões. Coloca no galão né. Pra depois descartar no pôr de azubinho. O óleo no galãozinho aí. Eu devo ter ali uns 15 litros de óleo velho pra jogar fora. Aí é hora eu pôr no carro e levar lá no pôr de gasolina. Pra fazer o descarte lá. Pessoal a moto já tem uns 5 minutos aí que eu desliguei ela. E o nível tá um pouquinho acima do meio né. Vou tá completando o restante aí. Eu já coloquei uns 2.800 mais ou menos. Porque o manual manda 2.400 se não trocar o filtro. E 2.750 com a troca do filtro. Porém esses 2.750 né. Com a troca do filtro. É quando você põe a moto no cavalete. Volta aqui. E tira o bujão ali. Desce, correia e coloca. Como eu tombo ela pra um lado e pro outro. Tombo bem mesmo. Todo o óleo que tá em cima acumulado. Ele desce. Por isso que ela pega uma quantidade maior de óleo. É tanto que lá fala que se você abrir o motor. Ela pega acho que 3 litros e 100 ou 3 litros. Não sei. Caso abra o motor né. Acho que é 3 ou 3 e 100. Agora eu não tô recordando ao certo. Então você vê que... Sempre ela pega um pouco a mais. Se você fazer uma drenagem do óleo bem feita aí. Tombando a moto bastante pra um lado e pro outro. Deixar um tempo maior escorrendo. Agora ficou quase uma hora escorrendo o óleo. E por isso que vai pegar uma quantidade maior. Se eu quiser deixar no nível que tá aqui. Tá excelente. Porém eu gosto de deixar ele bem completinho. Pessoal o nível ficou no máximo aí. Como pode ser visto. Chegar mais perto um pouquinho aqui. Vai dar pra ver o certo. Mas ficou bem no máximo mesmo. No F. É o nível que eu gosto de deixar. Sobrou uma rapinha aqui no vidro. Tá ó. Deve ter aqui nem 100ml de óleo. Tem uns 60ml de óleo só no fundo aqui. E é isso aí. Ficou uma média de 900. 2,940 por aí. De óleo. Ficou bem completinho. Filé. Bacana que o óleo é vermelhinho. Fica bem bacana aí. É isso aí pessoal. Terminada aí a troca de óleo da Suzuki Gladius. Com o óleo aí 7100 10W50. API SM. E JASU MA2. Só pra dar uma fortalecida no canal aí. Curte. Compartilhe. Se inscreva aí no canal. Tem bastante vídeo bacana aí. Beleza? Deixa um like pra nós. Valeu. E aí E aí E aí